Hoje e amanhã, o Superior Tribunal de Justiça promove o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado. O evento reúne magistrados de todo o país. Quem acompanha a abertura do seminário é a repórter Gabriela Faria. Boa noite, Gabriela. Boa noite, William. Boa noite ao pessoal de casa. Olha, o seminário acabou de começar. Quem está fazendo a abertura aqui é o presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski. Daqui a pouco o presidente da casa vai falar também, o ministro Francisco Falcão. Olha, cerca de 700 pessoas confirmaram presença, se inscreveram para participar desse seminário que começa hoje. E tem amanhã também, amanhã, por volta das 10 horas da manhã. Olha, uma das pessoas mais importantes que foi convidada para participar aqui do seminário é o juiz italiano, Giorgio Santacrotti. Ele é um dos nomes mais marcantes do combate ao crime organizado na Itália. E a gente também está com uma transmissão ao vivo no YouTube. O pessoal de casa que quiser acompanhar esse seminário na íntegra, é só entrar no nosso canal no YouTube. O endereço é o youtube.com.br.stjnotícias. William. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. Música Música Legenda Adriana Zanotto